Notícias do dia, oferecimento Ivana, locação de roupas e trajes sociais em Taió, Sorrir Bem Clínica Integrada em Vite Marçum, Ibirama e Rio do Sul, Cami Radiologia Odontológica em Taió e Consultório Odontológico Doutora Eliane Formigari em Salete. No Notícias do dia você acompanha os destaques. Alto Vale segue classificada como risco grave para Covid-19. Idosa de 65 anos cai em golpe no Alto Vale. Médica foi a primeira a ser vacinada contra Covid em Salete. Bombeiros de Taió e Pouso Redondo atendem incêndio no Alto Vale. E você acompanha também a previsão do tempo. Está no ar o Notícias do dia. A matriz de risco potencial divulgada nesta quarta-feira pela Secretaria de Estado da Saúde, classificada 9 das 16 regiões de saúde catarinenses, como em alerta gravíssimo para a transmissão do novo coronavírus. As regiões do Alto Vale do Itajaí, Carbonífera, Extremo Oeste, Extremo Sul Catarinense, Laguna, Médio Vale do Itajaí e Xancherê foram classificadas em nível grave, cor laranja. E foi na manhã desta quarta-feira, em Presidente Getúlio, uma senhora de 65 anos recebeu uma mensagem no WhatsApp com a foto de sua filha, porém de um outro número de contato. Se passando pela filha, eles pediram para que realizasse o pagamento de um valor referente a um boleto que venceria hoje. Como a foto de perfil era da filha, os golpistas alegaram que ela trocou de número. Sendo assim, a senhora foi até uma agência bancária e realizou a transferência no valor de R$ 5.900. A medicana Cecília Grosch Capistrano foi a primeira pessoa a receber a vacina da Covid-19 no município de Salete. Ela e outros profissionais de saúde foram vacinados na manhã desta quarta-feira. O município recebeu um lote com 37 doses da vacina que foram aplicadas conforme orientação da Secretaria de Estado da Saúde. E as doses disponibilizadas devem ser aplicadas inicialmente nos profissionais da área da saúde. Olha, por volta da meia-noite desta quarta-feira, A guarnição do corpo de bombeiros de Itaió e também de Pouso Redondo foram acionados para atender a um incêndio em um galpão na localidade de Serra do Mirador, município de Rio do Campo. Ao chegar no local, foi constatado um incêndio em uma estufa de secagem de fumo com aproximadamente 750 metros quadrados de área total, dos quais aproximadamente 200 metros quadrados foram atingidos pelas chamas. Três pessoas ficaram feridas após um acidente em Rio do Sul. Mais informações sobre o caso, acesse o nosso portal redewebtv.net.br. Vamos então à previsão do tempo. Um novo sistema de baixa pressão se forma em Santa Catarina, mantendo a condição de instabilidade e chuva, sobretudo entre a madrugada e manhã, quando ocorre com intensidade moderada. No decorrer da tarde, a chuva perde intensidade, à medida que as áreas de instabilidade, aí também associadas a um sistema de baixa pressão, se afastam para o mar. A temperatura mínima fica entre 19 e 21 graus, já máxima entre 23 e 25 graus. Notícias do dia volta amanhã. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho